As planilhas apresentadas pelo engenheiro agrônomo Leandro Alegrance do Senar mostram os resultados do curso de manejo integrado de pragas em lavouras de soja, um conteúdo que veio ao encontro da necessidade dos participantes. Começando por conhecer quais são as pragas, principalmente quais os inimigos naturais das pragas, o ciclo de desenvolvimento da soja, o princípio básico de funcionamento do MIP e também um protocolo que a gente segue, dentre eles um protocolo de monitoramento semanal, que tem que ser tomado alguns cuidados também ao entrar na lavoura. Foram dois cursos com aulas teóricas e práticas no campo. Um em Pato Branco com 10 alunos e outro em Mariópolis com mais 10. Agricultores e estudantes como o acadêmico de agronomia do nono período, Benjamim Antônio Migloranzia Filho. Pode agregar muito na minha vida profissional lá na frente, você já está indo para o mercado de trabalho, já conhecendo uma alternativa de trabalho, de controle e você está aprendendo na planta, solo, insetos e até a biologia do meio ambiente. O curso de manejo integrado de pragas na soja teve início lá em setembro do ano passado, justamente com o plantio da safra de soja. Ao todo foram 52 horas de curso, que só está sendo encerrado agora após a colheita nesta reunião. Entre os produtores, Mauro Antônio Merdo, de Itapejara do Oeste. Como a maioria, ele só viu vantagens ao participar do curso. Uma coisa que, assim, para mim, aumentou bastante o meu conhecimento foi a questão dos inimigos naturais, né? Você entrava na lavoura, você enxergava praticamente só as pragas. Agora, depois do curso, você já entra com um olhar diferente. Você já vê que tem mais amigos naturais ali que ajudam no combate das pragas, né? O próprio presidente do Sindicato Rural, Oradi Caldato, lembra de sua história para evidenciar os benefícios do curso de manejo integrado de pragas. Mecanizei minhas lavouras nos anos 70. Me considero um sobrevivente, por não saber manejar os insumos, os produtos que nós utilizávamos na época. E hoje, esses meninos têm essa oportunidade. E nós, na condição de diretor, presidente de uma entidade sindical, e sabendo que existem esses cursos à disposição através do Senar, temos o dever de promover. Os dados do professor demonstram que o curso superou as metas iniciais. 40% dos produtores que fizeram o curso e concluíram o que estão aqui conosco hoje, 40% não aplicaram nada de inseticida na lavoura e tiveram produtividade e resultados equivalentes a manejos com inseticida. De acordo com o presidente do sindicato, a transferência de conhecimento, um papel da entidade, vai continuar. De nossa parte, estamos satisfeitos com esse grupo. Não vai parar nisso. Vamos ter novos cursos e vem aí para o próximo ano o MIP Emilio também.